Festas e Eventos TV Um oferecimento de Chegou Quate Eco A mistura da refrescância do Guaraná com a naturalidade do chá verde Renove-se Um mundo mágico de acrobacias e dança Conheça um pouco mais do Circo Nacional da China e um espetáculo surpreendente Conhecido no mundo todo pela sua grandiosidade e beleza o Circo Nacional da China apresentou o espetáculo Piratas com o apoio cultural da Coca-Cola Fenza Nossa missão é satisfazer e agradar com excelência o consumidor de bebidas e a gente estando num evento como esse trazendo os nossos clientes para eventos como esse a gente está satisfazendo os nossos clientes incentivando a cultura e valorizando todo o talento que essas pessoas têm o programa Aliados VIPs que é o programa que está trazendo alguns dos clientes para cá é um programa de relacionamento com os clientes e a gente faz de tudo para que esse relacionamento seja sempre mais estreito Com o programa Aliados VIP a marca proporciona aos clientes acesso aos melhores e maiores eventos culturais do país A Coca-Cola sempre está ajudando a gente a assistir esse tipo de espetáculo já me deu um show agora me deu o convite para o circo muito contente O espetáculo Piratas alia técnicas tradicionais a um roteiro de inspiração contemporânea as montagens são saudadas pela crítica como um sopro de renovação Com certeza proporciona alegria é muito bom é ótimo que a Coca vem fazendo ultimamente maravilhoso compartilhando com essa família VIP da Coca A trupe já visitou inúmeros países e regiões desempenhando um papel importante de divulgação da cultura chinesa Acho interessante essa troca de informações de culturas chinesas chegando no estado a Coca-Cola apoiando como um todo no estado, no Brasil inteiro A Coca-Cola sempre entrando no país nos estados com grandes projetos apoiando grandes projetos Uma apresentação para toda a família que agrega dança movimentos acrobáticos e efeitos visuais deslumbrantes Gosto muito Inclusive isso é uma grande chance para quem estava fora porque faz tanto tempo que eu não venho a um circo isso é uma maravilha A CIDADE NO BRASIL Continue conosco no site eventostv.net Lembrando que a hospedagem e transmissão é garantida pela top internet soluções empresariais Festas e Eventos TV Você e todo mundo vê A CIDADE NO BRASIL